Inícios de 99, eu comecei de Ushuaia, Patagônia, onde eles chamam o fim do mundo. É o cabo de hornos, tudo lá embaixo na Argentina, as grandes odisseias, as grandes viagens, inclusive o recorde mundial de velocidade em bicicleta, também a saída de lá, até Prodway Bay, Alaska, eu comecei minha aventura de percorrer o mundo. Então foi depois de algum tempo, eu me conectei com o World's Guinness Record e comecei a tentar bater esse record de 500 mil quilômetros que estão em volta do mundo. Em média, 100 quilômetros, quando você está no plano, e isso cai para metade quando é montanha, como eu venho agora de ouro preto, então você não chega a fazer mais que 50 quilômetros por dia e você está morto. Eu prefiro fazer 150 no plano que fazer 50 com montanha, porque realmente, vocês estão vendo a bicicleta aqui vazia, que está guardada aqui na casa, toda a minha equipagem, eu trago em cima da minha bicicleta, uns 40 quilos. O melhor é conhecer culturas diferentes, lugares diferentes, que você para num lugar, você fica aburre, enjoado, fica assim, sempre, todo dia igual. E cada dia você estando em lugares diferentes, gente diferente, comida diferente, paisagem diferente, então você se sente agradável. Tem uma brasileira que eu conheci na Suíça, ela é escritora. Ela já fez um livro por uma cicloturista também, que chama Verena, e estava pensando em chegar perto dela para poder escrever um livro e publicar esse livro em internet e posteriormente poder vendê-lo, igual ela faz a Verena, que é uma forma de uma entrada extra de dinheiro. Tchau. 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 Tchau.